Quero anunciar-vos que comuniquei ao Presidente João Lourenço que a linha de crédito que neste momento ascende a 2 mil milhões de euros que o Governo Português, através do Banco de Fomento, dá às empresas que têm investimentos na sequência de decisões do Governo de Angola, será reforçada em mais de 500 milhões de euros. Esta linha ainda não está esgotada, temos ainda alguns processos que estão em fase de apreciação e temos ainda uma quantia significativa disponível para poder esgotar os 2 mil milhões que até agora eram objeto deste instrumento. Mas entendemos como sinal de confiança no futuro de Angola que o reforço em 500 milhões de euros desta linha ajudará as empresas portuguesas e o Governo de Angola a fazerem investimentos em infraestruturas e também noutros domínios que possam favorecer a diversificação da economia angolana e a criação de condições para o desenvolvimento do país. A Criação de Fomento